Heróis do Mar Nobre povo Nação valente Imortal Levantei Hoje de novo O esplendor De Portugal Entre as brumas Da memória Ó pátria Sente-se a voz Dos teus Igreja e os avóis Que há de guiar Com vitória As armas As armas Sobre a terra Sobre o mar As armas As armas Para a pátria Deus quer O homem sonha A obra nasce Deus quis que a terra fosse toda uma Que o mar humisse Já não o separasse Sagrote E foste desvendando a espuma Entre as brumas As armas As armas Pela pátria A lutar Contra os canhões Marchar O mar O mar Seja Mar 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 O que é isso?